Postado no vídeo anterior, continuação, a tilapinha fica assim, prático, você que gosta de tilápia, se você quiser, você pode tirar também essa parte de cima, essa parte de baixo, mas como ela é pequena e vai ser frita na amido de milho, na maisena, ela vai ficar bem crocante, não tem problema nenhum, mas se tem gente que gosta de tirar, pode tirar, é opcional, mas fica uma delícia, essas tilapinhas, peixinho pequeno, muito bom, se gostaram do vídeo, dê um like e vamos seguir a gente aí, graças de Deus a gente vai crescer juntos aí, vem, fica com Deus.